Chegou a hora do Boletim Informativo das Pontifícias Obras Missionárias. O Fabrício Preto está chegando agora. Boa tarde, Fabrício. Olá, Padre Wellington. Muito boa tarde. No último final de semana, a Igreja celebrou o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, com o tema Dão Frutos Mesmo na Velhice. As orientações apresentadas pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida apresentou duas sugestões de atividades, sendo ela as celebrações nas comunidades e as visitas nas casas, indo ao encontro daqueles que mais precisam de acolhida. O secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, Padre Genilson Souza, acompanhou a programação na cidade de Timbiras, no Maranhão. No domingo, 24 de julho, presidiu a celebração especial pelo Dia dos Idosos na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. E entre os dias 21 e 24 de julho, aconteceu o primeiro Congresso Estadual da Infância e Adolescência Missionária e da Juventude Missionária no estado do Maranhão. No Congresso, participaram várias dioceses do Regional Nordeste 5, contando com a assessoria de Padre Genilson Souza. E já está disponível no YouTube das Pontifícias Obras o primeiro programa Bate-Papo dos Comizes. Os vídeos foram gravados durante o 4º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas. A cada semana, seminaristas de todas as regiões do Brasil falam sobre a sua experiência como missionários. Por isso que motivados dessa alegria de ser missionário, de ser seminarista, de mostrar Jesus, aqueles que precisam, queremos convidar, motivar, animar a todos os nossos dioceses, todos os nossos seminários, vamos fazer juntos essa missão. Cristo conta conosco, Ele precisa de nós. Por isso, Enraizados em Cristo, Algazes na Missão! Acompanhe tudo pelo youtube.com.br Padre Wellington, ficamos por aqui com você. Eu vou falar dos próximos vídeos. Como vocês?